Morro do macaco, curvas e pecos e cada ladeira, cada vulto desperta mil lembranças. O morro desce do alto aos saltos para ir se derramando docemente sobre a vila. E aí vai se misturando a terra plana e fazendo desse chão um solo fértil onde florescem bares, sambas e sambistas. Um moço, Noel, nasceu aqui. Por aqui também se ouviu Ataúfo, Simval. Agora estão aqui Paulinho da Aba, Paulinho da Vila, Trambique, Martinho da Vila e muitos outros. Música 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 O quadro antigamente era o samba e as pessoas queriam saber o que os compositores fizeram durante o período de recesso e quando tinham gritos de carnaval a gente apresentava os sambas de quadra, livres, tema livre. Com essa questão dos ensaios começarem já com o tema enredo, antes de começar o ensaio, os compositores já estão fazendo o samba e enredo. Música Então o samba de quadra, ele ficou por fora. Então hoje no duro ele, ele é um samba de quadra, ele vem pra quadra, ele não sai da quadra. Aqui inclusive a ala de compositores sempre tem concurso de samba de quadra, na Mangueira também tem. Concurso de samba de quadra, antes, a gente também escolhe os sambas. Um concursozinho pra escolher o samba que vai cantar na avenida antes de entrar o samba enredo. Aqui ainda tem. Música 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 Música